Eu sou muito curioso Acho que curiosidade é uma Uma coisa básica Para todo mundo E eu procuro, eu falo de surrounded Eu procuro me espelhar e ser uma esponja De quem está ao meu redor Eu sou mais tranquilo, quietinho, falo muito Se me perguntar eu falo Mas se me perguntar eu fico quietinho aqui do meu lado História interessante Wilson Matheus Do Matheus Maravilhoso Do meu amigo Na hora A história dele você chora Mas se chora, o cara passou fome Foi boia fria Um dia A gente lá Numa dessas minhas passagens pelo Nordeste A gente numa reunião de trabalho Ele tinha um golzinho bola sem ar-condicionado Ele já tinha um fan Não sei quanto da Embraer Um de 20 milhões de dólares A empresa tinha E ele andava num golzinho bola sem ar-condicionado É assim A gente saiu para almoçar Ele bateu o carro A gente saiu para almoçar Tenho vergonha dessa história Mas eu aprendi E Na hora que a gente estava Ele disse Vamos comigo no carro Falei vamos Aí o jesuíno que é o braço direito Hoje é o CEO do grupo Matheus O Matheus é o chairman O jesuíno era o braço direito dele Desde sempre Ele falou Ai cara Bati o carro Jesuíno Presta a chave do teu carro O jesuíno joga a chave do carro Ele pega A gente vai andando para o carro de jesuíno A gente entra para o carro de jesuíno Falei Foi que houve o teu carro Matheus Falei Cara bati E aí vai comprar Pergunta Idiota Do rapaz aqui Eu gosto de carro Hoje até desapeguei Tanto que eu não tenho E aí Matheus Vai comprar um carro bom agora Aí ele olhou Cara Parou Já passou fome Eu falei Não Nunca passei fome não Graças a Deus Eu tive uma vida apertada Passamos apertos Vários apertos Não era que você chegava no supermercado E O iogurte que eu tomava Era bate-gusto Era do noninho Era Uma vida apertada Passei longe O noninho virão já foi Era longe Eu vi uma parte Do Bruno E Nós nunca passei fome Matheus Aí ele falou Cara Carro bom É carro que me traz E me leva do trabalho Vou comprar um outro igualzinho Falei Pô cara Que aula que você está me dando E ele é assim Ele dá uma aula Aí a gente A gente sempre chama os caras Vários clientes Para os eventos E tal A Vitorino para a Espanha Agora leva a gente Para viajar Fui na final da Copa do Mundo Com clientes Então a gente sempre chama Os convida Faz campanha Eles batem E nunca aceita Nunca aceita Nunca aceitou E aí um dia Na véspera do 7 a 1 Obviamente a gente não sabia Que ia ser 7 a 1 E ele me liga Tício Sabe que eu nunca aceitei Um convite de vocês Para ir para evento nenhum Eu falei Isso aí cara Adorarei que você fosse com a gente Para o jogo e tal E Ele falou Eu vou Mas eu queria que tu conseguisse Mais dois convites Para os meus dois priminhos Eram dois molequinhos Eu já encontrei com eles Num evento outro dia Um deles veio Grandão assim Eram um molequinhos E aí Falei Tá bom Vamos embora Vou conseguir Liguei lá E consegui os ingratos Semi final da Copa do Mundo Do Brasil Em BH Difícil de conseguir o ingrato Porque é um marote E a gente foi Eles já tinham de novo O aviãozinho Aí a gente chega Fiz um Na época da Copa A malha era horrível E eu saio de Fortaleza Faço uma conexão Em São Luís De São Luís Para sei lá Maceió E de Maceió Para BH O negócio meio louco Quando eu pouso Em São Luís Quem está entrando O Matheus A esposa E os dois filhos Aí eu falei Matheus Aí Não falei Falei só oi E tal Foi Aí na conexão Que a gente fez Que acho que foi em Maceió Não tenho certeza Aquela hora Que você fica na conexão Ali esperando Não era uma conexão Era uma escala A gente ficou dentro Do avião E aí eu levantei Fui cumprimentar ele Fui falar com ele Falei Cara Confesso que eu não esperava Encontrar você Nesse voo horrível Que eu estou aqui Achava que você ia no avião Aí eu não tinha aprendido Aí ele virou para mim E falou O avião é para trabalhar Eu estou indo passear Aí eu falei Maravilha Mas da mesma maneira Um dia eu ia Numa reunião Com esse cara Outro corte Eu ia na reunião Com esse cara Tomar uma decisão Tinha tomado uma decisão Difícil Com pessoas Lá dentro E precisava Comunicar a ele E aí Eu estava indo Morar em Fortaleza Estava indo para o aeroporto Me liga o Jesus E fala Tício E não encontrar Com ele em São Luís O Wilson Teve um problema Precisou pegar o avião E ir para parar O Pebas No Pará Cara Mas eu estou indo Para ele Para falar com ele Para falar com ele Pessoalmente E ele Não mas fica tranquilo O avião já decolou De parar o Pebas Está indo pousar Para te pegar Para ir para parar o Pebas Eu não posso aceitar Ou seja Não é pondurice dele Se era trabalho Eu tinha uma reunião Com ele em São Luís Ele ia mandar um avião De parar o Pebas Para Fortaleza Me buscar Para me levar Para parar o Pebas Para ter a reunião Com ele lá Em Pará o Pebas Acabei não indo Porque não podia ir E ele voltou Para São Luís Entrou no avião Voltou para São Luís E a gente conversou Em São Luís Então não é pondurice Simplesmente o cara Falei Cara O avião é do trabalho O avião é do trabalho Ele é um cara Inspirador Uma vida simples Maravilhoso Eu realmente sou um fã Dele Incondicional Legal E é um grande amigo Alguém para Para mandar E eu E eu acho Que se a gente A gente é cercado De tanta gente bacana Tanta gente bacana Que as vezes Tu até olha Ah isso aqui Eu não gosto De essa pessoa Isso aquele outro Eu também não gosto De essa pessoa Mas eu procuro Pegar o que eu gosto De cada uma Dessas pessoas E pegar para mim Um dia um chefe meu Me falou Cara Eu tive a oportunidade Eu mudei muito De posição Na PG E tive diversos chefes Dessa posição E um desses meus mentores Me falou Cara Sabe uma dica Para tu Tu vai ter um monte De chefes Tipo Cara Sempre Em todos os chefes Que tu tiver Pega o que tu acha De melhor dele Para quando tu chegar No nível dele Tu garantir Aquilo que tu tem E tu descarta Obviamente o que for ruim E cara E assim eu fui Sabe Isso aqui desse cara É muito legal Isso aqui desse cara É muito legal Isso aqui desse cara É muito legal E você vai incorporando Você vai trazendo Porque cara De alguma maneira Eu acho que Se eu conseguir ter O sucesso que eu estou E obviamente sou um líder Que as pessoas Normalmente gostam E admiram Então é porque Eu conseguir ir agregando E aprendendo Dessas outras pessoas Ao longo da minha Carreira Da minha história Para de alguma maneira Eu conseguir colocar em prática E espero de alguma maneira Também servir de inspiração As minhas qualidades Porque os defeitos São vários Também Mas que as minhas qualidades É uma maneira Também servir de inspiração Para outras pessoas Cara Mas isso é muito bacana É muito bacana Você tirar o proveito De cada um Por exemplo É muito bacana É muito bacana É muito bacana É muito bacana